Eu tô juntando a você, é ela! Ela tá querendo me pegar! Calma, calma que eu não vou deixar a professorinha te fazer mal. Essa porta, não pelo amor de Deus, eu não aguento mais desertar esse batulho. Meu Deus! Viviane, chegou a hora de desertarmos as nossas contas. Cansei da sua arrogância, da sua empáfia. Você vai pagar por tudo o mal que fez. Perigo, perigo. O que foi? Meu radar está detectando perigo. É alguém que tá chegando? Afirmativo. É algum reptiliano? Negativo. Ai, meu Deus, quem será? Perigo, perigo, perigo. Se aproximando. Meu Deus do céu, agora é só o que faltava, que loucura. E eu sozinho vou ter que salvar dois bebês. Não se preocupem, mas tá tudo certo, entendeu? Nada de pânico, nada de pânico. Tudo certo. Mas e agora? Agora? Juno, me escuta. A gente precisa avisar agora do perigo, entendeu? Eles podem ter feito uma emboscada pra ela também. O que que tá acontecendo por aqui? Por que que você invadiu o coquetel dessa maneira? Quem é você? O que que você tá querendo? Eu? Eu sou Samira. E eu vim aqui acabar com o viajante do tempo. Ele gosta de mim, mas ele tá de olho no Viviane. E ela me maldraza, sabe? Eu ainda prefiro ficar lá na mansão, a casa da Maria, com a Isis e esse malcão do Gaspar. Vamos conversar isso com calma depois, ok? Mas antes eu vou ligar pra Maria pra ver se a Isis e o Gaspar já podem ir indo pra lá. E depois a gente conversa direito com o seu pai. Antes de tomar qualquer decisão. O seu pai, ele é legalmente responsável por você. Você é menor. E ele precisa saber de tudo o que tá acontecendo. Tá bom? Tá bom, mãe. É, Vavá, confira a minha irmã, viu? Ela sabe o que faz. Papai é esse, hein, garota? Que peruca é essa? Que vestidinho é esse? Que sapatinho é esse? Que história é essa de papai e mamãe? Quem é tua mãe, hein? Quem é teu pai? Na minha vida inteira eu nunca soube quem eram os meus pais. E essa angústia me perseguiu sempre. Até que recentemente eu encontrei um jeito infalível de descobrir. Então eu pesquisei daqui, dali, e finalmente eu descobri a identidade deles. Você é o meu pai, Aristóteles Maia. E você é a minha mãe e a irmã Maia. Perigo, 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 perigo. Fica atrás de mim, Anginha. Ah, meu Deus, vai lá, hein, né? Eu já disse que eu não quero saber desse homem de lá que tá dentro da minha casa? Amor, esse robô é inofensivo. Essa, tá tudo certo, Luciano? Não, tá tudo bem. A gente só se assustou porque o Andrews deu o alerta. É, ele disse que o perigo tá se aproximando. Só podia tá falando de mim. Claro que eu sou um perigo pros reptilianos. Porque eu sou o pai da humanidade. E vou proteger todo mundo do ataque extraterrestre. Amor, não fala assim, para com isso. Anjinha? É o gênio! Anjinha. Que bom que você tá vendo. Que bom te ver. Será que você fugiu de casa? Por quê? Foi por causa da mamãe. Foi por causa dela que eu fugi de casa. Calma, Anjinha. A gente vai voltar pra casa e vai falar com ela. E eu vou falar com minha mãe, tá bom? Eu não vou brigar com você assim, assim, maneira. Ela é a nossa mãe. E olha, nós temos direitos garantidos por lei, tá bom? Direitos. Graças a Deus estamos em casa. Eu vou tomar um banho e preparar um lanche pra gente, tá? Você vem comigo, amor? Quem vai tomar conta deles? Eles não vão fazer nada. Vem, vem me ajudar. Anda. Olha, sem beijinho. Vai, pai. Sem troca de bactéria. Dá licença. Caveira de amiona. Vai. Ó, que cabeça minha. Esqueci de apresentar. Ágata, isso aqui é a Luciano. Um amigo. Essa é a famosa Ágata, Luciano. Prazer, Ágata. O prazer é todo meu. Em conhecer a irmã do nobre guerreiro Aquiles. É, Luciano. Né? É, eu sou o Eugênio, namorado da Ágata. Prazer. Muito prazer. Ah, o Luciano, ele é um dos últimos sobreviventes de um reino chamado Agarta. É, também tem o meu primo, o rei Melchior. Mas ele desapareceu na ilha. Sinto muito, Luciano. A Liga do Bem vai preparar uma missão de resgate pra poder salvar o rei e os outros que ainda estão perdidos na ilha. Eu espero que a Liga do Bem consiga encontrar o seu primo. Agora eu entendo porque o Eugênio se dispôs a enfrentar a tudo e a todos. Você tem muita sorte de ter conquistado o coração da Ágata. Uma menina tão linda quanto uma mãe orvalhada de inverno. Obrigada. Então, Batista, a situação é essa. Celinha não volta mais da França. E aí, o que você vai fazer em relação à Sandra? Eu não tenho o que fazer, né, meu? Pelo bem da Sandra e do Tarsinho, eu tenho que ficar bem longe dos dois. Sério mesmo, Batista? É isso que você quer fazer? Eu não tenho alternativa, né, meu? Puxa vida, Batista. Você vai estragar sua vida por causa de um sujeito inconsequente e irresponsável que acha que o mundo gira em torno dele? Ah, ela vai deixar um amor tão bonito por causa de um crápula de João Ricardo. Peraí, gente. Eu não disse que eu vou desistir. Tudo que eu quero na vida é ficar perto do Tarso e da mulher que eu amo. Mas agora eu não entendi mais nada. Uma hora você diz que quer ficar perto do Tarso e da Sandra. Da outra hora você fala que quer ficar longe dos dois. Pois é. Isso aí não ficou claro, não. Explica isso melhor. Ó, o seguinte. Eu vou ficar longe da Sandrinha e do Tarso enquanto eles estiverem sofrendo essas ameaças, correndo o perigo de vida por causa do Borba Gato. Mas ele não vai continuar apavorando por muito tempo, não. Quer dizer que você vai esperar o João ser preso pra voltar pra Sandra? É isso? Do jeito que a justiça é lenta nesse país, isso vai levar ó e tempo. Mas eu também não tô dizendo que eu vou esperar a polícia prender o Borba Gato. Como assim? É o seguinte, eu acho que eu posso dar uma forcinha. Enquanto eu estiver longe da Sandrinha e do Tarso, eu vou fazer tudo que eu puder. É, eu vou procurar um meio de tirar o Borba Gato de circulação. Ele nunca mais vai importunar a vida das pessoas que eu amo. Isso aí tá me suando a fazer justiça com as próprias mãos. Isso não. Isso não é bom. Fora o perigo de se meter com um vampirão violento e rico como o João Ricardo. E ele acha que está acima da lei e da ordem. Calma, garotas. Eu vou fazer tudo que eu puder dentro da lei. Eu vou procurar os nossos amigos do Depecon. O Tony tá trabalhando lá. Ele é super gente fina. Eu acho que ele pode me dar uma força. Não, tudo bem. Melhor assim. Mas eu não gosto dessa ideia, sabe, de tentar ajudar o Depecon a caçar o vampirão Borba Gato. Isso é perigoso. Mas a gente sabe que o caminho da lei nem sempre é o mais rápido. É, meu querido. O João pode ser preso, mas vai levar anos pra ser julgado. E aí, quanto tempo você vai esperar pra ser feliz? E a Sandra, quanto tempo ela vai te esperar? Bom, se a coisa não funcionar dentro da lei, aí eu vou do meu jeito. Mas que eu tire o Borba Gato de circulação, eu tiro. Nem que eu tenha que fazer justiça sozinho. A minha justiça manja. Que isso, Batista? Cuidado com o que você tá dizendo. Vai virar o quê? Um justiceiro, é? Um exterminador de vampiros? Já pensou? Aí se todo mundo, de repente, começa a fazer justiça com as próprias mãos. Vai ser o caos. Bom, será que seria mesmo o caos, Simone? Será que o caos não é isso que a gente já tá vivendo agora? Cuidado, Batista. Cuidado. Pra você não ser vítima dessa sua vontade de se vingar do Borba Gato. A gente sabe que esse homem não presta. Mas a vingança é diferente da justiça. O que eu não posso é deixar Sandra e o Tarsinho serem ameaçados por aquele vampiro voador. Mas não mesmo. Ele não tem o direito de tocar o terror por aí e sair sempre impune. É isso mesmo. Meu nome é Samira e eu vim aqui acabar com você. Viajante do quê? Ah! Uma emissária dos alienígenas. Uma guerrilheira a serviço dos extraterrestres que querem dominar a Terra. É isso que você tá querendo me dizer? É isso? E agora que você já sabe quem eu sou, diga adeus à vida e prepare-se pra morrer. Olha, você também tem poderes. Só que ninguém tem mais poderes que Samira. Valente, meu amor. Cuidado com essa mulher. Ela parece que é muito perigosa. Valente, meu amor. E seja patética. Cala a boca, senão acaba com você também, sua sonça. Você não vai acabar com ninguém aqui não, mocinha. E se bobear, sou eu que vou ter que acabar com você. Isso é o que nós vamos ver. Quero ver se você aguenta os meus poderes mais secretos. Valente, meu amor. Reaja. O que você está fazendo com ele, sua louca? Deixa ele em paz. Valente, reaja, por favor. Os seus dias acabaram, rapazinho do futuro. Você não tem mais presente e nem futuro. Agora você vai me morto. Aqui ninguém mais ficará Depois do sol No final será O que não sei Mas será Tudo demais Nem o bem Nem o mar Só o brilho cal Dessa luz O planeta sol Será E lá no fim Daquele mar A minha estrela vai se apagar Como virou O fogo Quer dizer que depois daquela confusão toda que a gente aprontou no teatro escola A minha vampirinha loura não conseguiu pescoço nenhum pra ela? Nenhum Vacila, hein, morcega Perdeu sua chance de ouro Só pescocinho cheiroso Um monte de gatinha no auge da sua vitalidade Há dias eu não me alimento Eu não sei como eu tô viva ainda Tá sendo tão difícil pra mim Eu tento me controlar, mas é mais forte do que eu Ora, ora, ora Se controlar pra quê, minha loura? Deixa rolar Aproveita, se liberta e Siga os seus instintos Depois que você provar um pescocinho Não vai querer saber de outra coisa Pra nós, vampiros, é o suco da vida, minha cara Imagina você sentir a essência vital do nosso alimento A nossa fonte da eternidade invadindo seu corpo Correndo pelas suas veias Até todos os seus poros ficarem envergonhando É uma sensação indescritível Não tem nada melhor, vai por mim Palavra de vampira É justamente isso que eu tenho medo De começar e não parar nunca mais Mas é exatamente isso que vai acontecer E isso não seria bom por quê? Se eu morder alguém Eu posso perder minha alma Tá com medo? Tá amarelando? Escuta aqui, vampirona Você pode ter esse estilo lourinha, sexy symbol Mas ou você tá com a gente Ou tá contra a gente Isso mesmo Ou você morde e sacia sua sede E vira uma vampira parceira Ou tchau pra você, vampirona Você que escolhe Deus de amor Estamos aqui reunidos Para agradecer a sua proteção Obrigado Por sua infinita bondade Que nos livrou do ataque tão violento Obrigado por escaparmos com vida E nenhum de nós foi contaminado Abençoe os meus colegas que não tiveram a mesma sorte Dê conforto aos corações de todos aqueles que foram contaminados Ajude cada um deles a resistir aos apelos do mal Não permita que eles se entreguem aos extintos assassinos Porque só vão afastá-los de ti, meu Deus E vir seus anjos de amor para protegerem esse espaço Que aqui nessa escola de teatro Só reine o amor, a paz e a alegria Que o seu amor possa ser refletido Através das nossas vidas e da nossa arte Nossa esperança está em ti, Senhor Obrigado por tudo Amém Ai, eu estou me sentindo bem melhor agora Eu também, mas confiante Bom, agora vamos esquecer o que passou E seguirmos juntos, firmes, lutando com fé Não é mesmo, Nil? É isso mesmo, Bené Temos que resistir até o fim Ter persistência Começar do zero se for preciso Não é porque fomos vítimas de ataques de vampiros Que vão desanimar A violência nunca vai vencer a arte A violência nunca vai vencer a arte A arte vence a violência A arte vai vencer a violência Pela paz Pela paz Vamos acabar com todas as guerras Vamos acabar com todas as guerras Não é, não é, não é Não é Não me deixa aqui sozinha Não me deixa aqui sozinha A gente tinha uma vida toda pela frente Você me contou a história do seu passado E agora eu fico aqui pensando Na história do nosso futuro Que não vai acontecer Oh meu Deus Eu quero o meu nome de volta Eu quero o meu nome de volta Eu confundo que você tenha morrido Agora que a gente estava se gostando É justo É justo, não é justo Não é justo Porque, meu Deus Eu vou te amar pra sempre Você foi uma luz no meu caminho A minha luz A luz da minha vida A luz da minha vida A luz da minha vida Obrigado, meu Deus Obrigado por essa inspiração A luz da minha vida Eu preciso tentar Eu preciso tentar Eu vou conseguir Tomara que não seja tarde Eu vou começar com o marmanjo Vocês são gêmeos? Eu sou um só Meu nome é Mouti Ele está falando a verdade, Carvalho Eu posso pressentir nas dimensões invisíveis Ele tem o dom telepático De criar a ilusão De que está em vários lugares diferentes Quer dizer que a gente não sabe qual é o verdadeiro É isso? É muito difícil descobrir Esse é o seu poder Parece que ele está em vários lugares ao mesmo tempo Mas, na verdade Ele está mesmo projetando sua imagem Através das dimensões astrais Isso, para os humanos, é praticamente impossível perceber Eu sou um Mas são muitos Eu sou um monte Mas o que você quer? De você, eu quero o seu silêncio Calado por enquanto, ok? Vem cá, que tal você ser um pouquinho mais gentil? Você nem parece ser tão perigoso assim, rapaz Quando você tomar um golpe Sem saber de onde veio Você vai saber o quanto eu sou perigoso E o que é que você quer? Eu vou explicar para vocês Eu sou um caçador Eu caço as presas que estão nos meus domínios Vocês são as presas E eu sou o caçador Eu vou caçar vocês agora Entendeu? Muito cuidado, Carvalho Esse mutante é um predador Muito poderoso e muito perigoso E ele vai atacar a gente agora Repetindo, Yanni Cafanhoto, predador do universo Praga intergaláctica Eu não vou me deixar derrotar pela sua espécie Pelos poderes da pedra filosofal Enquanto eu viver, viverá a Garta O mundo interior Enquanto eu viver Viverá a Atlântida A Garta A Garta A Garta A Garta A Garta Green A Garta Transcrição e Legendas Pedro Negri Ela se cortou, meu Deus, seus dedos, sua mão, o vermelho da vida correndo em suas vias de mulher, isso me atrai. Transcrição e Legendas Pedro Negri Ô Piro! Você tá desejando a minha mulher. Calma, Cris. Eu só me cortei. Ele não me atatou. Sinto sua sede de predador. Seu coração de caçador batendo forte. Doido pra se lançar. Só não faz isso porque tem medo. Não. Não é medo. Não me desafie. É meu autocontrole. Minha razão. Não. Não se pode confiar num vampiro. Eu vou matar você. Eu senti através dos meus poderes. Esse vampiro tava desejando você, Yara. Não se pode confiar num vampiro. Eu vou acabar com você. Por favor, Cris. Não me mate. Controle seus poderes. Você é muito forte e poderoso. Eu não tenho como me defender. Eu devia ter pensado nisso antes de desejar a mulher dos outros. Me perdoa. Não foi intencional. Você vai se arrepender de ter desejado a minha mulher. O pensamento foi apenas uma manifestação do meu instinto. É verdade, Cris. Eu só me cortei. Foi uma reação instintiva. Sabe quando eu vejo o sangue, a minha primeira reação é desejar. Uma reação natural por causa da minha condição. Mas eu sempre reagi aos meus instintos. Já aconteceu algumas vezes. Eu nunca ataquei. Eu não sei não, Yara. Se eu não tivesse aqui pra te proteger, com certeza ele ia dar o bote. E não adianta vir pedir perdão, não. Porque eu vou te matar agora mesmo. Para com isso, Cris. Você não vai matar ninguém. Chega de violência nessa vida, meu Deus. Você tava tão calma ainda há pouco, Cris. Pra que essa mudança de astral? Pra quê? Pra quê, Yara? Esse vampiro disfarçado de bom rapaz tava desejando você. Ele viu seu dedo cortado sangrando e a mente dele ficou cheia de desejo. Tudo bem, Cris. Eu acredito em você. Mas isso não é motivo pra você matar ninguém. Deixa de ser ciumento. Você tá se deixando levar pelos ciúmes. Isso eu não quero. Yara, ele é uma ameaça pra você. Eu não posso deixar um vampiro ficar rondando aqui, esperando um momento pra te atacar. Por favor, atacar ninguém. Não faz parte da minha natureza. Já fui contaminado há muito tempo e sempre resisti aos meus instintos. Por favor, tenha compaixão. Eu não vou ter compaixão. Coisa nenhuma. Eu vou acabar com você agora. Pois bem, Cris. Você quer matar o Felipe? Pois você fica à vontade. Mas sabe de uma coisa. Se você fizer qualquer mal pra ele, eu vou embora. E você nunca mais vai me ver. Eu vou mergulhar no mar e nunca mais vou voltar. Yara, eu tenho que te defender de qualquer ameaça. Ele é uma ameaça pra você. Eu também tenho os meus instintos, Cris. Mas nem por isso eu me sinto ameaçada por ninguém. Por favor, Cris. Seja generoso, vai. Tenha paciência com os outros. Olha, se você fizer qualquer mal pro Felipe, eu vou ficar muito triste. Eu não quero namorar um homem que não sabe perdoar. Pense nisso. Não, tudo bem, Yara. Eu não quero magoar você. Vou tentar perdoar esse sujeito aí. Só quero que você saiba que o que eu sinto por você é muito maior do que qualquer outro sentimento que eu possa carregar no meu peito. Eu te amo muito, Yara. Muito. Eu te amo muito, Yara. Eu te amo muito, Yara. Eu te amo muito, Yara. 주? Eu te amo muito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigada pela ajuda que você tem me dado Você é uma criança e já me parece tão madura Tem sido muito importante pra mim todo esse apoio Nesse momento tão difícil que eu tô passando Ele é amor, é porque eu tô confiante De que nós vamos resgatar o seu filho E os sequestradores não vão fazer mal pra eles Sabe por quê? Porque eles precisam das crianças E logo, logo meu pai vai conseguir o resgate lá pros bebês, tá bom? Ai, Deus te ouça, Tati Deus te ouça Leonor Tem alguma coisa estranha aqui O que é? Meu instinto mutante me diz Que nós estamos em perigo Você tem certeza, Tati? Tenho, Leonor A gente tá correndo perigo Que tipo de perigo? Eu não sei Eu não sei Minha cabeça tá muito confusa Eu só sei que alguma coisa de muito ruim Tá pra acontecer Vamos ficar invisíveis Eu acho que é a melhor forma da gente se proteger, então Vamos fazer um lanchinho na nossa casa nova Que delícia Que mesa bonita Marcelo O que foi, Maria? Você mudou de repente? Tá acontecendo alguma coisa? A gente tá em perigo Eu tô pressentindo perigo Então a gente tem que ficar atento A sua sensibilidade não costuma te enganar Mas o que que é? Tem alguém chegando? Será que tem algum Algum mutante, invasor Se aproximando? Ai, que susto Ai, meninas Por favor, não façam mais isso Avise da próxima vez Meu coração quase pulou pela boca Poxa, eu também me assustei Vocês têm que tomar cuidado Pra não assustar as pessoas com isso Tá bom, gente Me desculpa Mas é porque Eu e o Leonor A gente tava descendo as escadas Ai me veio uma sensação de perigo De repente, sabe? Ai a gente resolveu ficar invisível Mas o pior é que eu ainda tô com essa mesma sensação Pois é, minha filha A Maria também tá com esse pressentimento E não pode ser coincidência Vocês duas Estarem sentindo a mesma sensação de medo Será que vai acontecer? Será que tem alguém chegando? Será que tem algum mutante escondido nessa casa? Ei, você O que você tá fazendo aí? Cuidado Um mutante invasor na nossa casa Eu vim dizer adeus à Liga do Bem Em nome dos invasores reptilianos É o Draco Um mutante com poder de fogo Por que toda essa agressividade? Pra que tanta violência? Como vocês são ridículos Daqui a uns instantes Todos vocês vão virar cinzas Que ridículo é você Que acha que pode vir aqui sozinho E desafiar a gente Será que você não vê que a violência Só vai fazer com que o seu fim Seja violento também? Sua inteligência ainda não fez você perceber isso? Não Você que ainda não entendeu, Maria Que o mundo é forjado pelo fogo das estrelas Um caldeirão estelar E vocês todos Daqui a pouco Vão estar ardendo dentro dele O fogo não precisa ser selvagem ou destruidor O melhor fogo é aquele que nutre Que aquece todas as criaturas Como os raios do sol Que iluminam o nosso planeta Por que o fogo tem que ser uma arma tão violenta? Vocês são um bando de ingênuos Que um dia sonharam que podiam evitar Que a terra fosse dominada por extraterrestre Adeus, Liga do Bem Mas por que você acha que foi atraída por uma emboscada, Nath? Bom, o que eu soube é que você e o Miguel Foram atender uma diligência Numa captura de um lobisomem, não foi isso? Isso mesmo Só que não tinha lobisomem nenhum no local Aí do nada começaram a atirar na gente Que estranho Nath, tem certeza que você está no lugar certo? Claro, Tony Certeza absoluta Bom, vocês chegaram lá Procuraram o lobisomem e não encontraram nada, é isso? Não nada, nem sinal Nem pegadas no chão Nem barulho do bicho O fato é que não tinha lobisomem nenhum no local Eu e o Miguel fomos atraídos para a Serra da Cantareira Para sermos mortos Não pode ser Eu também custei acreditar, Cláudio Mas só posso decidir isso Mas quem é que ia fazer um negócio desse? Ah, você conseguiu pelo menos identificar quem estava atirando? Não, infelizmente não Eu fui atrás dele Eu cheguei e apersegui o atirador na mata durante um tempo Mas ele saiu voando Voando? Bom, então eu era um vampiro Era um vampiro voador Eu também pensei nisso Que pena que você não conseguiu ver quem era, né? É, mas eu tenho uma suspeita muito forte Quem? Eu não quero acusar ninguém sem provas Mas uma coisa é certa Foi o Ferraz que mandou a gente para lá O Ferraz, Nath? Você está querendo dizer que o Ferraz atraiu você e o Miguel para uma emboscada, é isso? Mas você era um vampiro Justamente por isso, Hiromi Já tem um tempo que eu tenho suspeitado o comportamento estranho do Ferraz Lembra quando você se mascou? Ele ficou super transtornado com sangue Verdade Ele teve que sair da sala Disse que estava se sentindo enjoado Será que o Ferraz virou vampiro? Aí, gente O fato dele ter saído da sala quando viu sangue não prova nada Mesmo que ele seja um vampiro Eu não posso acreditar que o Ferraz teria coragem de matar os seus próprios agentes O Rodolfo tinha se contaminado E morreu misteriosamente numa missão junto com o Ferraz Mas a troca de que o Ferraz ia querer te matar, Nath? Porque ele sabe que eu suspeito que ele foi contaminado Ele não quer que eu prove a verdade Ele não quer que ninguém saiba que ele se transformou Justo o Ferraz que odeia mutante Nath, se você está certa no que você está falando, isso é uma grande ironia É, agora ele é um deles Se isso realmente aconteceu Ele não vai poder mais dizer Mutante bom é mutante morto, né? Mutante bom é mutante morto Isso mesmo Esse é o meu lema Por que deveria mudar? Oito seguranças, mãe Oito? É, meu filho O que que tem? Oito seguranças Eu... Eu... Eu tô com medo Pô, eu tô com muito medo, meu filho Seu pai tá aí solto Com essa gangue de vampiros Violentos Eu tenho que me precaver Eu sei, mãe Mas são oito seguranças Você tem certeza que isso não é exagero? Exagero, por quê? Os vampiros são terríveis, meu filho Depois dos oito seguranças Eles vão se revezando em turnos Entendeu? Eles se revezem em turnos Eu tenho que me precaver Aliás, nós dois Não podemos ficar por aí Andando sozinhos Sem seguranças, entendeu? Calma, o que que você quer dizer com nós dois? Você acha que eu, Tarso Vou andar com segurança na minha cola De jeito nenhum Vai, meu filho Por que não? Claro que não Eu nem ando, mãe Eu me teletransporto Não tem como os caras me seguirem Meu filho, eu acho muito bom Você pegar um segurança E se teletransportar Com esse segurança Porque ele pode Ele pode te proteger Por que eu vou me teletransportar Com segurança aqui no meu cangote De jeito nenhum Tá bom, tá bom, tá bom Meu filho, você faz o que você quiser Você faz o que você quiser Mas acontece que eu Eu não me sinto segura Não me sinto segura, Tarso Nem dentro da minha própria casa Porque o João Ricardo Ele já tentou entrar aqui Ele já entrou aqui sem ser convidado Quem me garante? Quem me garante Que ele não vai tentar de novo Entrar aqui? Hã? Quem me garante isso? Você acha que isso vai acontecer de novo Mesmo ele sabendo que você e Batista Não estão mais juntos? Não sei Pode ser que sim Eu acho que sim Porque o problema do João Ricardo Não é o Batista É a nossa separação Porque ele tá com orgulho ferido, meu filho Então eu posso ter qualquer outro namorado Ele vai continuar me perseguindo Ele vai continuar atazanando a minha vida É isso que vai acontecer E eu? O que é que vai ser da minha vida? O que é que vai ser da minha vida, meu Deus do céu? Com o João Ricardo Insano daquele jeito Com aqueles ciúmes Eu vou ficar prisioneira dele É isso que vai acontecer Eu tô prisioneira dos ciúmes desse insano E eu não quero morrer Eu tenho a sensação que eu vou morrer Eu não quero morrer Calma Calma, você não vai morrer Fica tranquila Eu tô aqui Eu vou dar um jeito Ah Jeito Que jeito, meu filhinho Que jeito que você vai dar E se eu teletransportar? Você e o Batista Pra um lugar tão longe Mas tão longe Que o João Ricardo nunca vai poder ir atrás de vocês Será que existe esse lugar? Existe, mãe Esse mundo é muito grande Eu juro Eu vou fazer tudo o que eu puder Pra tirar o Borba Gato das ruas Você tá me assustando Porque eu nunca ouvi você falar desse jeito Olha, cuidado com esse ódio Que você está do João Ricardo, hein? Ódio Faz a gente fazer na vida Um monte de besteiras As piores E tem mais Nem sempre dá pra voltar atrás Desculpa, mas eu não tenho culpa Se a justiça desse país É devagar, quase parando E sempre adianta o lado dos ricos Se a justiça não der jeito no Borba Gato Pode deixar que eu... Ai, perdoai o Batista, meu Deus Perdeu o juízo, meu filho Eu só espero Que você esteja falando isso Da boca pra fora Não é possível Não, é sério, pequenina Eu tô com muita raiva Eu tô com ódio dele Batista, raiva Ódio São sentimentos que só fazem mal Perdoar é sempre bom negócio, Batista Vai por mim Não Desculpa, eu não quero assustar vocês Mas nesse caso não tem como perdoar Como não, Batista? Nesse caso, ou ele ou eu É, gata Por que todo esse medo De se deixar levar pela sua mutação? É, Bianca Qual a sua história? É uma história meio longa Mas eu vou contar pra vocês Há um tempo atrás Eu fiquei grávida Só que minha gravidez não era normal E eu descobri que eu tava grávida De uma bebê mutante A Juno, minha filha É uma bebê muito poderosa Tão poderosa que eu fui sequestrada Pra eles poderem roubar a minha filha de mim Eles quem? Os alienígenas Como é que é? Alienígenas Aí, Mochegalora Tu é muito linda Mas também é muito louca, hein? Não, não, peraí, peraí, peraí Eu já ouvi Esse papo de alienígena E tem gente que diz que é coisa séria E é sério mesmo Eles me sequestraram E me levaram pra ilha dos mutantes Eu e a minha filha Lá eles prenderam a gente Depois raptaram a minha filha de novo E trouxeram aqui pra São Paulo Mas eu consegui me soltar E logo depois eu fui atacada por um mutante vampiro E tenho que conviver com essa mutação horrorosa É normal ficar assustada no começo Mas logo logo você vai perceber Que essa mutação Ela não é tão horrível assim Como não? Morder uma pessoa contra a sua vontade Isso não é terrível? Não Vampiro não se é de culpa de coisa nenhuma Simplesmente age Só isso, não é, pessoal? Claro, com certeza Eu, por exemplo Adoro ser vampiro Bom, eu já não sei se gosto ou se não gosto Apenas sou Desde que me tornei E aceitei essa nova condição Porque a sede é insuportável Pena que a Carol não percebeu isso E a Carol, cara? O que foi que aconteceu com ela? Não percebeu não, imbecil Ela aproveitou a confusão no teatro Escolhe, ó Vazou Morena burra É, mas não tem problema não Não tem problema não Eu detesto vampira traidora Ela e a Nath estão na minha lista Que apesadelo é esse? Que apesadelo é esse? Não Não, deixou ir embora, bubapo Deixou ir embora Essa bonitinha não tinha partido dessa Para uma melhor, não? Pois é, meu caro João Ricardo Mas parece que O líquido que a gente gosta tanto Já corre nas veias Da nossa amiga Gislaine Que bom que a gente Não jogou esse corpinho fora, né? É Seres humanos são surpreendentes É sua chance Ai, não Você vai poder dar sua primeira mulher? Não Não, não Por favor, não me poda mais Eu suplico, por favor Morde ela, morde ela Essa gente nem consegue pra coisa nenhuma, vai Não quis ser vampira, né? Virou comida de vampiro Morde ela Mata a sua sede, mata Vai, agora é sua vez Não Claro que quer, claro que quer Dá uma olhada nos teus olhos Ela tá se transformando, vai Os dentes também estão afiados Pronto pra mordida fatal Eu não posso morder essa vítima Ou a gente é assim Ou morte ou é mordida Eu não quero fazer mais uma vítima Você que escolhe Se não morder A gente que vai te sugar A CCK Não Não, eu não quero fazer mais uma vítima Pronto, agora tá tudo resolvido Vocês podem ir pra mansão agora mesmo Iba, vamos morar todos juntos Gaspar, sabia que eu já morei lá? Lá é muito lindo Lá tem até piscina, sabia? Piscina? Gaspar já viu piscina na casa de Tarso Piscina é legal Mas piscina não tem onda A Marta é onda Por quê? Que louco, meu Gaspar Você não entende nada Tem que ficar explicando tudo pra você Ai, Vavá Eu já expliquei que ele foi criado sozinho Sem contato nenhum com o ser humano É, ele tá aprendendo tudo agora, Vavá Ele tá descobrindo o mundo Você entende? Entendi Vocês têm razão Desculpa aí, Gaspar Foi mal Não Gaspar, desculpa Bom, o importante é que tá todo mundo bem Todo mundo já tem onde ficar E agora eu vou pro camping Vou trabalhar tranquila Então, Luna É Eu pensei melhor e eu mudei de ideia Eu não vou mais pra mansão Eu vou pro camping com você Ah não, Isis O camping é muito perigoso pra vocês, mutantes Ai, eu sei me virar, Aline E qualquer problema eu posso ficar invisível, né? Mas Gaspar não vai deixar Isis e Luna irem sozinhas pro camping, não Gente, eu vou ser muito mais segura pra vocês É, eu sei Mas eu não vou me sentir bem lá, Luna Eu preciso trabalhar, me sentir útil, sabe? Gaspar sabe brigar, sabe se defender Não Qualquer problema, Gaspar vai arrebentar qualquer mutante lá Não, nem pensar, Gaspar Eu sou totalmente a favor da paz, entendeu? E eu nunca vi nada que desse certo se fosse feito com violência É, eu concordo com a Luna Pode parecer um clichê, mas violência gera violência É como um ciclo vicioso Um bate no outro, que bate no outro e por aí vai Olha, gente, eu também sou totalmente contra a violência, mas Sobre ir pra mansão, eu prefiro ir pro camping Gente, eu gosto de trabalhar Aliás, eu só vim da ilha pro continente pra trabalhar, sabe? Pra levar uma vida normal E eu sei que se eu for pra mansão, eu não vou fazer nada lá Eu vou com você Eu vou com você pro camping, Luna Eu tô sempre me ocupando, sabe? Sempre fazendo alguma coisa E eu gosto dessa sensação de responsabilidade Tudo bem, Isis Se você quiser assim, pode comigo Eu vou junto Gaspar vai cuidar de Isis e de Luna Ai, gente, eu não acredito Eu tinha combinado tudo com a Maria Bom, eu vou avisar pra ela que vocês não vão hoje Mas qualquer problema que vocês tiverem Eu vou deixar o endereço da mansão E aí vocês correm pra lá, tá bom? Tá certo, Aline Todo mundo entendeu, né? E eu? Eu não quero ir pra nenhum camping Eu quero ir pra mansão Eu até gosto de vocês Mas, poxa, eu não quero dormir em barraca Eu quero dormir em cama quentinha E lá na mansão tem Tem TV, tem tudo Pois é, Vavá Mas antes a gente tem que falar com o seu pai pra ele autorizar Só assim você pode ir pra mansão Ah, isso não Eu não quero falar com o meu pai Ele não gosta mais de mim Só tá de olho naquela Viviane Mesmo assim, Vavá Você tem que telefonar pro seu pai pra conversar com ele Pra ele autorizar Porque senão eu, como agente do DPCOM Vou ter que levar você pra vara de família E eu tenho medo que eles levem você pra algum abrigo E eu já ouvi que esses abrigos Eles maltratam muitos mutantes E eu não quero que nada de mal aconteça a você Eu já fui pros abrigos Os meninos mais velhos, eles me batiam E eu não quero pra abrigo nenhum Eu quero ir pra mansão Ficar com meus amigos da Liga do Bem Ai, Vavá Mas a gente precisa conversar com o seu pai antes Colabora, por favor Ai, Vavá Não custa nada ligar Vai Tá bom Eu ligo pra ele Mas fala você Porque senão pode atender aquela mejeada da Viviane Tá bom E eu não quero falar com ela Tá bom, tá bom Eu ligo primeiro e depois eu passo pra você Tá bom? Tá Viviane Eu sou uma mulher biônica E isso quer dizer que você tá muito forte? É isso? Muito forte Muito poderosa Olha aqui, ó Mulher biônica Você pode tá muito forte Muito poderosa Mas você não é páreo para o Kung Fu Paixola Ai, 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 ai. Ai, meu Deus do céu. Está caindo o raio do céu, é isso? Meu Deus do céu. A pa-paixola, ela só encostou um dedinho em você. Ai, ai, ela está ficando amatando. Professor, você não faça isso, você sempre foi do bem, você nunca foi do mal. Ai, o macho lá tem razão. Eu não sou do mal, eu só quero acertar as minhas contas, Viviane. Você me humilhou muito, agora vai ver o que é bom pra tosse. Vingança, a vingança não é uma coisa boa, hein? Vingança é um prato que se come frio, viu? Dá uma baita congestão, a vingança, ela aceda a vida. Ô, professorinha, você sempre foi tão boazinha. Deve ser a Ângela. Ângela? É, a Anjinha fugiu de casa quando você estava internada, mas isso aí dá uma longa história. Alô? Oi, aqui quem fala é a Aline Reis, eu sou agente do DP Com. Eu já conversei com você quando a sua filha, a Anjinha, veio voando até o meu apartamento, tá lembrada? Ah, Aline! É claro, claro que eu me lembro de você, Aline. É, a Ângela tá com você? Não, não, não tá. Por quê? Ela sumiu de novo? Não, não, não. Não, imagina. Não, a Ângela foi brincar na casa de uma amiguinha dela. Sim, Rita. Mentirosa. Então, dessa vez eu tô ligando pra falar com o Paulo Pachola. Ele é o pai do Valfredo. O Vavá, não é? Vavá? Vavá? O que é que tem meu filho aqui? Não, tá, tá sim. Ele tá assim, você espera um minutinho que eu vou passar o telefone, viu? Até, eu acho que encontraram aquele seu lobinho fugitivo. Ele quer falar com você. Alô? É, o Pachola? Ah, meu filhotinho. Deus ouviu minhas práticas, meu filho. Você, você apareceu. Filho, o papai tá, tá com muita saudade de manter. Por favor, sem violência. A gente não aguenta mais viver assim. Ter que ficar brigando toda hora. Ah, quer dizer que vocês brigam. Ótimo. Não tem graça quando os meus rivais não têm a mínima habilidade pra lutar. Eles só apanham. Prefiro os que reagem. Na verdade, a gente só se defende. Nós não gostamos de violência. E a gente pode resolver tudo num diálogo. Eu proponho um acordo. Vamos propor um acordo amigável. O que vocês acham? É o cara, meu. Parece até que é advogado. Pois é, eu sou advogado. Ah, tá explicado. Quando eu vi a TV lá na cela da concentração, eu assistia filmes sobre essa profissão. E deu pra perceber que você fala igualzinho advogado? Mas me diz aí, qual é o seu acordo? Eu quero um acordo de paz. É isso. Chega de guerra. E isso só vai ser possível se vocês atenderem o meu pedido. E o que você quer? Eu quero sair da ilha. Se vocês souberem como, vão viver. Mas se não souberem, vão morrer. Esse é o acordo. Não é simples? Mas a gente também não sabe como sair daqui. Então, vocês vão morrer. Não, pelo amor de Deus, vamos conversar. Sai pra lá, advogado. Você não vai me enrolar com essa sua conversinha frouxa. E então, como é que vocês querem morrer? Eu não tô conseguindo. Calma, Beto. Eu tenho que ter fé, eu não posso desistir. Meu Deus. Meu Deus, me ajuda. Me ajuda. Que os meus raios possam trazer o meu amor de volta. E agora ou nunca. Noé? Noé? Obrigada, meu Deus. Obrigada. Obrigada. Quanta luta. Estou cansado de tanta peregrinação. Eu preciso descansar um pouco. Botar meus pensamentos em ordem. Depois, resolver o que eu vou fazer. Quanta coisa tem me acontecido nas últimas semanas. Meu mundo de harmonia e perfeição foi transformado num universo de batalha e sofrimentos. E agora eu tô aqui sozinho. Eu só não me sinto completamente só. Por causa da minha querida espada Excalibur. E do cetro do poder. Meus amigos e protetores. Obrigado por tudo. Agora eu vou tentar dormir. Descansar um pouco. Eu não acredito. Não, você pode ter sossego nesse lugar. Eu preciso descansar um pouco e logo me aparecem mais criaturas estranhas. E se você vem aqui me atacar, eu vou logo avisando que eu tô muito bem armado. Com a minha espada sagrada e o meu cetro do poder. Você tava dizendo que você tá se sentindo cansado. Se bem que é isso, também tô tão cansada, sabe? Ai, já ataquei tanta gente. Você é uma mulher zumbi. E os zumbis sempre atacam. Mas eu vou logo avisando que os últimos zumbis que me atacaram foram transformados em pó. Portanto, cuidado. Mas eu não sou apenas uma mulher zumbi. Eu sou a mulher que não consegue morrer. Todos os meus amigos zumbis morreram. Foram destruídos. Por que que só eu não consigo morrer? Eu queria descansar. Não é bom viver desse jeito. Por isso, eu quero que você me ajude a morrer. Eu não tô entendendo nada que você tá falando, eu também não quero entender. Eu peço que me deixe em paz. Eu preciso descansar um pouco, vou dar meus pensamentos em volta. Eu também preciso descansar, moço. Eu preciso do meu descanso eterno. Todo mundo tem direito a isso. Por que que só eu não consigo morrer? Você sabe que eu já tentei de tudo que é jeito. Já imaginou a pessoa que quer morrer e não consegue. Eu sinto muito, mas eu não posso fazer nada pela senhora. Eu não sei como ajudar alguém a morrer. Sabe sim, é muito simples. Eu quero que você me mate. Faz isso por mim. Vai, me mata. Minha cabeça... Parece que vai estourar. Estou horrível. Maravilha, Samir. Dói muito e não é viajante do tempo. A dor física é uma coisa terrível. A pressão sobre a sua cabeça é muito forte. O seu crânio se transformou numa bola cheia de gás prestes a explodir. Para de maltratar o valente, sua louca. Ele não faz mal a ninguém, ele é um homem bom. Deixa o valente em paz. Ai, a namoradinha apaixonada, está desesperada com a agonia de namoradinho. O amor é realmente uma coisa patética. Você está sendo ridícula implorando pela vida dele. Vai assistir de camarote a morte do namoradinho. A gente precisa fazer alguma coisa, eu não sei o que. Mas a gente tem que reagir de alguma forma. A mulher vai matar o valente, olha ele. Ele está se contorcendo. Camisa! Eu não sei o que eu posso fazer. Eu queria correr, fugir, chamar a polícia. Eu tenho uma arma aqui comigo. Mas eu não sei se posso usá-la. Uma arma? Se o senhor não tem uma arma. E o senhor está esperando o quê? Por favor, usa essa arma. Talvez usar uma arma seja uma atitude muito radical. Eu não sei, tenho. Recém que algo possa... Não, o senhor precisa usar essa arma. Nossa mulher vai matar o valente. Como ele está sofrendo. Não te imploro, Samira. Para com isso, por favor. Dói muito, não é, viajante do tempo? Eu vou acabar com a sua dor agora, arrancando a sua cabeça fora. Eu vou degolar você com a minha espada. A sua viagem do futuro para o passado foi em vão. T过 toda salão. Não é, viajante do tempo. Aqui ninguém mais ficará depois do sol No final será o que não sei Mas será que não sei